Tenta na pica Tenta na pica Sons da 027 Sacudindo as comunidades Tenta na pica Tenta no meu Pra rascar e suciar Com as meninas Alequina que tudo Meu cara esbilhota É que no belo dia eu Absterrela e pulo aquela Proca de olhar Isso tudo só pra confirmar Que ela sempre me cobiçava Isso na minha cara hoje vem me julgar Aí agora vai constar Pronta, vem aqui Isso não pode dar Tá sentado E favorizar Não quero me relacionar É só o fim de ver Não quero me relacionar É só o fim de ver Não quero me relacionar É só o fim de ver Não quero me relacionar Não quero me relacionar É só o fim de ver 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 Falou que usa a vinheta Não quero me relacionar Com as meninas Com as meninas Alequina que tudo Meu cara esbilhota É que no belo dia eu Absterrela e pulo aquela Proca de olhar Isso tudo só pra confirmar Que ela sempre me cobiçava Isso na minha cara hoje vem me julgar Aí agora vai constar Pronta, vem aqui Isso não pode dar Tá sentado E favorizar Não quero me relacionar É só o fim de ver Amizade Qual é o fim Não quero me relacionar É só o fim de ver É só o fim de ver Qual é o fim de ver Qu Filipinos Qual é o fim de ver Tá sentado Eu não quero me relacionar, é só fingir Eu não quero me relacionar, é só fingir E aí DJJV é do quilombo, falou que usa a vinheta, usou mesmo em cachorro E aí DJJV é do quilombo, falou que usa a vinheta, usou mesmo em cachorro